Boa tarde, abençoado, apresento a vocês aí, ó Oi, Bé Meus carrapatos, opa, meus iduleiros Aí, ó Desespero de todos Alegria de poucos Pelo contrário, alegria de muitos Estamos aí Bé Aí Tupica nesses treinos Oi, Bé Ô, Bé Aí, como é que fica esses treinos Como é que anda, ninho Vou pisar ninho Deixa eu andar Bé, tu chifre, Bé Dana com elas, Bé Isso, Dana Isso, Bé Um pedacinho, Bé Aí, ó Os meus carrapatos, né Nossa Senhora Aí, gente Como é que anda Aí, ó Como é que eu vou andar nisso Ah, meu Deus do céu Vou cair E aí, ó E aí, ó